Viemos dar posse à nova juíza titular da comarca. A Nioac é uma cidade das mais antigas, tem 175 anos. Ao dar posse a uma juíza do último concurso, temos certeza que ela vai ficar mais tempo na comarca, vai se relacionar com a sociedade local. O primeiro juiz titular de Nioac, o juiz Danilo Burim, que passou agora a dar nome ao fórum de Nioac. Fórum Juiz Danilo Burim. Todo o nosso tribunal do júri foi reformado, estamos recebendo novos computadores, então nossos servidores estão muito bem equipados para que a gente possa, sim, prestar um bom serviço público à população de Nioac.